Música 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 Game over Você tá vindo a gente com a gente, mano? Não, não tô mexendo nada Não, não, eu tava ali e você mandou vir pra cá Agora eu tô aqui e você tá vindo pra lá Música 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 Chegou, agotou, de que o diabo morou, é nóis Chegou, agotou Salve, chamou, meu bem, Senhor Salve, meu amores, não Diz sete cores, sua cor Sete dias para a gente, amor Salve, chamou, meu bem, Senhor Salve, meu amores, não Diz sete cores, sua cor Sete dias para a gente, amor Mas a maré sofreu, mas a maré morreu De tudo, chegou, meu bem, Senhor Salve, me faça sofrer Mas nem faça morrer, mas nem faça morrer Te ama, chamou, meu bem, Senhor Salve, meu bem, Senhor Chegou, agotou Tchau 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 O que foi isso? Filha de uma puta!